Música Fundado em 26 de julho de 1963, o MP Acreano chega aos seus 56 anos. É um órgão independente que tem como objetivo defender os direitos dos cidadãos e os interesses da sociedade. Música Presente em 14 dos 22 municípios, o Ministério Público conta com 67 promotores de justiça, 17 procuradores e mais de 570 servidores que atuam nas áreas criminais e cíveis e também na defesa da saúde, criança e adolescente, cidadania, idoso, meio ambiente, patrimônio público, consumidor, segurança pública, fiscalização dos presídios, controle externo da atividade policial e direitos humanos. Nos últimos dois anos foram propostas mais de 150 ações civis públicas e as pedidas cerca de 40 recomendações aos mais diversos órgãos dos poderes estadual e municipal, sendo instaurados mais de 300 inquéritos civis. Na área criminal, o Ministério Público tem atuado firmemente no combate ao crime organizado e contra as organizações criminosas. O Grupo de Apoio Especializado de Combate ao Crime Organizado, até 2018, organizou 19 operações. Em uma única operação, foram identificados 165 integrantes de uma organização criminosa, uma das maiores já realizadas. Foram mais de mil pessoas denunciadas, cerca de mil mandatos de prisões executados, mais de 15 milhões de reais foram recuperados nesse período. O Ministério Público também faz parte do CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que já recuperou mais de 2 milhões e meio de reais em tributos sonegados ao fisco estadual. Indo ao encontro de uma nova agenda proposta para o futuro do Ministério Público brasileiro, o MP Resolutivo, que trabalha a resolução extrajudicial de conflitos por meio da autocomposição, já é uma realidade no MP Acreano. Instituída em 2018, a política de intervenção em conflitos apresenta resultados efetivos para a população e a gestão vem investindo numa série de parcerias e cursos para capacitar membros e servidores para atuarem nessa área. O Ministério Público do Estado do Acre conta hoje com 70 iniciativas em seu banco de projetos. Dessas, 36 fazem parte do Banco Nacional de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público. São projetos que ampliam a atuação do MP nas mais diversas áreas. Algumas dessas iniciativas já foram reconhecidas e premiadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. São elas o Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, a implantação do Núcleo de Apoio ao Atendimento Psicossocial, o Natera, o Sistema Natera, que dá efetividade ao atendimento à pessoa com dependência química, o Programa de Educação Continuada do CEAF, o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre e o Projeto Narco de Combate ao Crime Organizado e as Rebeliões em Presídios do Acre. E agora em 2019, quatro projetos são finalistas do Prêmio CNMP. Com três anos de atuação, o Centro de Atendimento à Vítima tem sido uma iniciativa pioneira no país no atendimento e acolhimento às vítimas de crimes sexuais, homofobia e violência doméstica. Em reconhecimento a esse trabalho, em 2018, o CAVE foi premiado com o Selo de Práticas Inovadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A iniciativa do MP Acreano concorreu com mais de 60 experiências de todo o país. Inovando a gestão do Ministério Público, o OTRS, Sistema de Gestão de Serviços, foi implantado há pouco mais de um ano e já registra mais de 20 mil atendimentos com um índice de resolutividade superior a 97%. Legenda Adriana Zanotto O Ministério Público do Estado do Acre está, há 56 anos, presente e pronto para receber o cidadão.